No vídeo passado, nós fizemos essa placa. Essa placa ajuda no nivelamento da bancada da serra e também evita que as peças finas de madeira entrem nas laterais do disco, causando acidentes. E no vídeo de hoje, nós vamos transformar esta placa, nesta placa aqui, que dá para usar todos os tipos de grau da serra. Eu recomendo que se tiver um pouco de tempo, faça as duas peças, porque ajuda muito no dia a dia da oficina. E a primeira coisa que vamos fazer é utilizar uma broca de 6 milímetros. Nós vamos apoiar a broca no disco da serra e com a ajuda de uma caneta, vamos marcar dois pontos. Agora com a régua, vamos fazer uma linha interligando estes dois pontos. E para quem não assistiu o vídeo de como fazer esta placa, eu vou deixar um link aqui em cima nos cards. Mas primeiro, termina este vídeo. Depois vamos virar a placa e encaixar ela novamente no disco da serra. E com uma broca de 10 milímetros, vamos fazer a marcação do lado oposto. Bom pessoal, semana que vem, vamos fazer um vídeo fazendo uma guia para esta serra de bancada. Porque o guia original desta serra é muito ruim. Agora vamos fixar a placa na bancada. Agora com o formão, vamos fazer um pequeno ângulo na placa. É só ir seguindo a marcação que nós fizemos e ir fazendo aos poucos um chanfo na placa. Em menos de 30 minutos, dá para fazer uma placa dessa. Acho que compensa bastante o esforço. Vamos fazer a mesma coisa do lado oposto da placa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom pessoal, não precisa se preocupar em deixar a peça perfeita, pois ela vai se alinhar quando colocarmos ela na serra. E aí Vamos colocar a placa na serra e com o disco todo recuado e com a serra ligada, vamos movimentando o manípulo em sentido de 45 graus. Vamos travar o disco todo recuado e com 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 o disco todo recuado. Vamos travar o disco da serra e vamos subir ele gradativamente na posição de 45 graus. E também vamos subir ele uma vez na posição de 90 graus. Bom, ficou um pequeno dente na placa, quem quiser remover é só por questão de estética. Eu vou correr uma lixa bem rápida na peça, encaixar ela na bancada de novo e vou aplicar um pouco de cera de abelha. A cera de abelha, além de proteger a peça, vai ajudar que as peças de madeira corram melhor na hora do corte. Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse, vou ficando por aqui. Agradeço a todos, até o próximo e valeu!